O tema e cartaz das Sanjoaninas é o que abordamos no programa de hoje. Por agora, saiba que os alunos açorianos do primeiro e segundo ano vão dispor de manuais escolares gratuitos a partir do ano letivo de 2019-2020. Isto, independentemente do escalão. Os manuais obrigatórios serão disponibilizados mediante requerimento a efetuar no ato da matrícula. A Real Estudantina dos Açores, REXA, despede-se dos palcos com o lançamento da CD intitulado Sem Protuno, um trabalho que pretende ser o repositório dos 10 anos de existência deste grupo. A apresentação terá lugar no município de Angra do Heroísmo, dia 19 de janeiro, pelas 19 horas. Angra, o regalo do rei e da gente. É o tema das Sanjoaninas 2019, que este ano acontecem de 21 a 30 de junho. Em 2019, as Sanjoaninas irão vestir a cidade de festa sobre o mote Angra, o regalo do rei e da gente. Dedicadas ao deleite, alegria e vivacidade que esta urbe transmite, as maiores festividades dos Açores são uma oda à forma de vida singular na capital do coração do Atlântico. Angra, o regalo do rei e da gente, é o tema das Sanjoaninas 2019. No ano em que Angra do Heroísmo comemora 350 anos da chegada do rei Dom Afonso VI à Ilha Terceira, o município angrense assinala a data com a maior festa profana dos Açores. À semelhança das últimas edições, este tema também recorda, em tom de festa, um dos acontecimentos mais marcantes da história de Portugal. A história e o tema com a história é importante para nós, não é só a história da cidade de Angra, como a história da nossa ilha e até dos Açores. Porque Angra teve um papel importante dentro da história do nosso país e é isso que nós queremos dar também a conhecer às gerações vindoras e às gerações, e às nossas gerações futuras, a história e o papel importante que a cidade de Angra e a Ilha Terceira teve no contexto do nosso país, no contexto de Portugal. Segundo o Vice-Presidente, a Organização das Sãs Baninas 2019 segue a tendência dos últimos anos com espetáculos em vários pontos da cidade. No que diz respeito à noite de São João, caso haja um grande número de marchas inscritas, o desfile será novamente distribuído por dois dias distintos. Eu julgo que haverá uma grande inscrição, a grande inscrição de marchas, porque já temos tido há uns contatos de marchas de fora, haverá provavelmente duas noites e que será com muito agrado, porque são estas noites que são as noites do povo, são as noites que as pessoas vivem com mais alegria e são importantes para nós que de facto haja duas noites de marchas. Com um orçamento que ronda os 600 mil euros, as Sãs Baninas 2019, que acontecem de 21 a 30 de junho, já têm a sua programação quase concluída e será apresentada dentro dos próximos meses. Também as inscrições para o voluntariado durante a festa serão abertas em breve. O robô dança é o título do ateliê infantil de robótica. Neste ateliê dá-se a conhecer como se programam robôs que depois de personalizados pelas crianças, vão demonstrar que também podem dançar. A iniciativa é destinada a crianças a partir dos 9 anos e realiza-se no dia 12 de janeiro, pelas 14 horas, no Museu de Angra do Heroísmo. Despedimos agora de mais uma semana de espaço informativo. Voltamos na segunda-feira. Até lá, tenham um bom fim de semana. Legenda Adriana Zanotto